Salve rapaziada, voltamos aqui com o modo carreira jogador e hoje é um dia importante, dia de decidir o nosso futuro, mas antes a gente tem que dar um resumo geral do que aconteceu na temporada maravilhosa no Benfica. Então a gente tem os números aqui, aqui os números gerais, desde o nosso outro time e também do Benfica, porém se eu for aqui pro lado, temos os números então do Benfica. A gente teve 49 jogos, 38 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcamos 55 gols e demos 16 assistências, ou seja, mais gol do que partidas, 55 gols em 49 partidas e se a gente juntar assistência mesmo foi maravilhoso, a gente tem muita participação em gol. A gente teve aqui prêmios, 27 vezes melhor em campo, 5 vezes seleção da semana, 2 vezes melhor do mês, não ganhamos aí no prêmio da bola de ouro, estamos no início ainda, é só 19 anos né mano, nossa nota média tá ali, a gente foi campeão aí da Liga de Portugal e da Taça de Portugal também, então foi uma temporada mano, linda, maravilhosa e o nosso salário é baixíssimo né, isso que é engraçado, a gente tem um salário de 12.500, ou seja, o Benfica, mano, tudo bem que eles pagaram 55 milhões no Luquinhas, mas pagando só 12.500 por semana, mano, salário baixíssimo pro nível do jogador que ele se tornou. Então olhando aqui o relatório do elenco rapaziada, central do elenco ó, como eu falei pra vocês, 55 gols e 16 assistências, olha a diferença do segundo que é o Musa, depois vem o Hugo Duro, o Fernandes, cara a gente foi o cara que teve mais gol disparado e também mais assistência disparado aí do elenco né, o Musa até chegou perto assistência, mesmo assim ficou uma diferença bem grande, no gol mesmo, dá nem pra contar né gente. A gente marcou 15 gols na Champions League, 36 no Campeonato Português, 4 na Taça Portuguesa, que temporada fantástica. Levamos o Campeonato Português então com 86 pontos, 27 vitórias, 5 empates, 2 derrotas só, marcamos 65 gols, o Porto teve o melhor ataque com 67, mas a gente só tomou 15 no Campeonato e nosso saldo positivo ficou de 50, absurdo. Taça Portuguesa, o menino brilhou na final, hat-trick contra o Sporting e também conquistamos esse título. UEFA Super Cup rapaziada, Liverpool 3x2 na Roma. Champions League, a gente saiu né, o Manchester United ganhou do Real Madrid, o time que eliminou a gente, a gente saiu aqui nas quartas, o Real Madrid eliminou o Benfica, a semifinal o Real tirou o PSG, o United tirou o Juventus e aí o Manchester United conquistando a Champions League 2x1, que final absurda, gigantesca né. Na UEFA Europa League, a gente vai dar uma olhadinha aqui ó, o Barcelona venceu nos pênaltis o Milan e conquistou aí a UEFA Europa League. Tem a Conferência League também, que quem levou foi o time francês, 2x1 aí contra o Aston Villa. Também tem aqui um Campeonato Europeu de Seleções, tá rolando ainda, mas não dá pra ver nada mais, deve ser aquela Nations League né. O Lucas então artilheiro isoladaço do Campeonato Português com 36 gols e o Taremi não foi mal não tá, o Taremi foi bem demais, mas a gente tava jogando realmente muita bola essa temporada. Na assistência a gente levou também, olha que bizarro mano, 11 assistências ficamos na frente do Ristiti, bizarro. Taça Portuguesa a gente conseguiu virar o artilheiro na última rodada, mas empatamos ali com 3 jogadores, porém nosso nome tá na frente, então tá valendo. A gente levou aqui a artilharia da Taça Portuguesa, na assistência quase que a gente levou também, porém o Edwards ficou com 3 assistências. Champions League a gente foi o artilheiro mesmo não indo pra final com 15 gols em 10 partidas, então nossa primeira Champions League já é algo inimaginável. Já é uma, mano, umas atuações brilhantes né, que temporada da Champions League a gente fez aí com 15 gols em 10 partidas. Isso pelo Benfica velho, foi gigantesca a participação do Lucas aqui na Champions. O F Europa League hoje foi o artilheiro e na Conferência League o Turan foi o artilheiro. Ó, e na Champions League quem deu uma assistência foi o Mahrez e depois o Orsic com 5 cada. Bom, temos algumas premiações aqui ó, o Lucas foi anunciado o melhor jogador da Champions League. Eu falei pra vocês que nossa presença na Champions, nossa temporada na Champions foi gigantesca, então coroado como o melhor jogador da competição na sua primeira participação. Seu primeiro ano de Champions League, simplesmente artilheiro e melhor jogador do campeonato. Bizarro gente, que campanha maravilhosa né. Bom, e agora começam a surgir boatos de transferência né, vai abrir já a transferência. Eu falei pra vocês que é decidir o meu futuro, a gente vai saber ainda nesse vídeo o que vai acontecer. E olha só, diga que seu trabalho é jogar, reunião para acalmar os ânimos ou abandone o barco. E agora? E agora? Eu não vou dar muita pista pra mídia não, vou falar assim, meu trabalho é só jogar cara. Meu agente vai resolver a transferência, se rolar, se não rolar a gente vai ficar no Benfica e vamos renovar esse contrato aí tá? É isso. Outra parada que rolou foi nosso investimento, então ó, eu não sei se vocês lembram, a gente lançou nosso perfumão, deu bom hein, deu sucesso. A gente investiu 250k e já retornou aí 262k. Então aqui ó, a gente vai ter um lucrinho bem legal tá? Um lucrinho aí de 12k, praticamente 12k e 500. Já estamos com 422, estamos com muita grana né, até pra gente já investir alguma coisa já que demora né. Ah, podemos abrir um restaurante hein, por que não? Vamos tentar um restaurante então, bora. E chegamos ao final dessa temporada mágica com o Benfica, tá ali né mano, os campeões da Liga Portugal, taça portuguesa, a Champions League seria muito ganhar com o Benfica, seria algo realmente histórico, fora da curva. A gente foi bem demais na competição, esse time do Benfica tava muito bem encaixadinho, comparando com o time que revelou a gente lá na segunda divisão da Inglaterra. Que mano, apesar de ser segunda divisão da Inglaterra, a gente não conseguiu jogar tão bem como a gente jogou no campeonato português. Por conta do time mesmo, o time lá era horroroso né. Esse aqui, esse Benfica aqui bem encaixadinho, jogava fechadinho, às vezes fazia pressão e beneficiou bastante o jogo do camisa 11 e ele estourou de vez. Bom, terminando a temporada e agora? Vamos sair ou não? O que que vai acontecer? E as notícias começam a pipocar né, Lucas tem futuro incerto. No Benfica, então já começa os rumores, começa um zoom 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 aqui e outro ali, porém não temos nenhuma oferta até o momento. E lembrando que o nosso valor de mercado é gigantesco né, 178 milhões de euros, vamos ver se alguém chega perto disso pro Benfica aceitar. E temporada 9 é o seguinte né, vai ter amistosos antes de começar a temporada regular mesmo, então temos 3 jogos de amistosos e depois começa o campeonato português. Mas eu não sei se eu vou jogar tá, esses jogos oficiais e eu vou tentar e realmente ver se aparece uma proposta até o último dia da janela da transferência, que é dia 31 aqui ó, 31 de agosto. Gente, uma coisa que é importante que eu acabei esquecendo, deixa o like que sempre fortalece e se inscreva no canal. Enquanto isso, a gente vai treinando normalmente. Gente, eis que temos uma reunião de urgência. O Real Madrid veio atrás da gente. É isso mesmo rapaziada, hoje eu recebi e já aceitei uma proposta do Real Madrid por você. Isso o Benfica falando. Seu empresário conversou com ele, o salário será de 250 mil por semana. A transferência interessa ao clube, mas a decisão final é sua. Você ainda faz parte dos meus planos, se preferir continuar aqui no Benfica. Então é isso, a gente tem uma proposta em mãos, talvez do maior time da história. E vamos ter um upgrade do nosso salário absurdo, saindo de 12.500 ou 11.500, alguma coisa assim. Indo para 250 mil por semana, família. Vocês aceitariam? Vamos lá pro Real Madrid tentar fazer história. O time que eliminou a gente, não foi campeão na Champions temporada passada porque perdeu do United. Mas agora com o Lucas, talvez a gente consiga ajudar eles um pouquinho, não é mesmo? Eu acho que chegou a nossa hora de a gente dar esse pulo. Do Benfica pro Real Madrid. Aí vamos nós. E tá chegando o homem, né? Pra fazer aquela apresentação, já distribuindo autógrafos. E é a nova sensação do futebol mundial, né? Depois da campanha que ele fez na Champions temporada passada, no campeonato português. Ele se consolidou realmente como um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. Apesar de ter só 19 anos. E a gente vem pro Real Madrid que tem Vini Júnior, tem Rodrigo. Tem Benzema. Mano, tem muitos jogadores bons. Eles apresentaram a gente com a 10. Caraca, mano, que moral. Mas não sei se a gente vai ficar com a 10. E digo mais, hein? Ficou bonitão esse uniforme na gente, hein? Parece que caiu bem. Caiu bem demais. Ele já faz ali as poses. E vamos dar uma olhadinha nesse Real Madrid. Ó, o nosso valor de transferência no momento caiu. Era 178. Tá 125 milhões. Nosso salário aumentou muito. 250 mil por semana. Que isso, mano. Nosso dinheiro ali, ó, vai subir pra caramba, tá? A gente tava difícil fazendo investimento. Tinha que juntar uma grana, esperar um pouco. Agora a nossa grana vai subir muita coisa, tá? Tô feliz. Encontre ex-companheiros de time. Então a gente já tem uma atividade pra fazer aqui. Já fizemos. Eu quero dar uma olhadinha nesse elenco do Real Madrid. Então, caraca, moleque. Olha isso. Quanto que o Real Madrid ofereceu pra contratar o jogador. A transferência mais cara da história. O Real Madrid fez uma oferta oficial de cerca de 318 milhões e 500 mil. O ponto esquerdo bem fica. Até o momento, não há informações de qual oferta foi aceita. Rapaz, o Real Madrid foi lá e botou na mesa. Mas a gente quer levar ele, a gente não quer ter concorrência com nenhum outro time. Cobriu todas as ofertas e simplesmente pagou uma fortuna pelo camisa 11, que agora é do Real Madrid. Tá aqui, ó. Aqui ele tá com a camisa 11. Eu vou ver qual camisa a gente vai usar nesse time ainda. Calma. Vamos conhecer agora o elenco do nosso novo time. A gente tá aqui já. Olha ali, ó. Isso é o problema, né? Vini, Júnior e Lucas. Vamos ver como é que vai rolar isso aqui, cara. Tem que dar um jeito dos dois de jogar junto. Começando pelo goleiro. Tem um Courtois aqui, o que é ótimo. Tá com 32 anos e só tem um goleiro reserva. Seria bom se o time contratasse um goleiro também. Lateral esquerdo só tem um. O Sosa, a gente jogou contra ele. Croata. Isso me preocupa um pouco. Deveria ter mais um lateral esquerdo. Só tem um mesmo, ó. E aí tem na zaga Militão, 87. Bastoni, 87. Valeu e o Rudger. A zaga tá bem legal. A zaga tá bem boa. Na lateral direita tem o Pereira. Ricardo Pereira, português. Tem o Odriozola. Tem esse cara aqui, ó. Que é da Holanda. Tem 20 anos. Deve ser um jovem bom jogador. Uma promessa. Tem também o Zanoli, da Itália. Que também é considerado uma promessa, mas já tem 23 anos. A Mayuka tá boa demais. Tio Ameni, 87. Barella, 89. Os dois volantes meio-campos centrais aqui do time. Tem também o Cebadios. Aí vamos pro meio-campo ofensivo. Brahim, 84. Aqui tá faltando um dos jogadores melhores, né? Brahim, 84. Vem o Arriba. E o Nakai. O jogador japonês, jovem e promessa também. Tem também aqui o John. Mais um jovem espanhol. Meio-campo direito tem o Rainier, que tá com o overall muito baixo, tá? Ele pode jogar de meio-campo ofensivo também. E aí chega o Lucas. Acabou de chegar no time. Tem 88. Vini Jr. com 89. Na direita tem o Peter. Asensio. Marvin. E o Rodrigo. E na frente tem Benzema. Cabaleiro. O Ossi Reim. Que, mano, jogou muita bola aquele jogo contra o Benfica, né? Matou o jogo. Olha como o Benzema já caiu de overall. Tem aqui Noel, que é uma promessa e acabou. Esse é o elenco. Precisava reforçar em algumas partes do time, hein? Eu tava pensando. Como tem o Vini Jr. na ponta, a gente só tem um meio-campo ofensivo. A gente pode se voluntariar pra jogar de meio-campo ofensivo. Eu tenho que ver como é que tá essa tática do Real Madrid. Mas é uma boa ideia. Ó. Já vi aqui que o Asensio usa camisa 11, tá? Então não tem como eu usar 11. Eu vou ter que pegar outro número. Porém, a 10 tá vaga. Eu acho que chegou a hora de assumir a 10, hein? Chegar com essa moral voando, hein? Como o melhor jogador aí da Champions. A 10 acho que cabe com a gente. Cabe na gente. Não tem ninguém usando. A 8 também não tem ninguém usando, ó. 6, 7. Nem a 7. Caraca, mano. E agora? 7 ou 10? Eu acho que 10 vai ficar melhor. Mas eu vou deixar aí vocês botarem no comentário o que vocês acham melhor. 7 ou 10? A 7 é lendária por causa do Cristiano Ronaldo, do Real Madrid e toda aquela história, né? E a 10 é uma camisa lendária por si só. Eu acho que a 10 ficaria melhor pra gente. Já que o CR7 já fez história com a 7 no Real Madrid. A gente tentaria fazer história com a 10. Bom, obviamente, temporada nova. Em time novo temos visual novo também. Uma barbinha ali bonitinha e um Moicano pra estrear no Real Madrid, tá? Olha isso, mano. Moicano ficou iradaço. Iradaço esse Moicano, na moral. E bom, e de chuteira, a gente jogou a temporada passada com a Phantom, tá? Eu pensei, talvez agora, a gente usar essa Mercurial maravilhosa, tá? Que vocês estão vendo ali no pé dele. Se liga esse detalhe, chuteira linda, mano. Linda, maravilhosa. Aí, dá pra usar sem botinha e com botinha. Começar usando com botinha pra ver qual é, tá? E também pensei em jogar com a meia lá em cima pra ver qual que vai ser. Vai ser um Lucas diferente aí, né? Um pouquinho diferente. E nos punhos a gente mudou a cor da fita agora branquinho pra combinar aí com o uniforme do Real. E tamo pronto, hein? Ó, ficou bonitão, hein? Na moral. Ó, caiu bem também essa camisa 10 nele, gente? Tô até com vontade de comprar uma camisa do Real Madrid 10, na moral. Olhando o nosso calendário, olha só. O Real Madrid tá 100 jogos aqui e já começa direto no Campeonato Espanhol. Então, a gente tem várias semanas pra ir treinando, se preparando pra nossa estreia. Agora, queria ver como é a tática do Real Madrid, mano. Pra saber se dá pra gente jogar em outra posição. Só que não tem onde eu ver, tá? Só quando chegar a partida. E eu queria falar pra vocês que pingou o primeiro salário. A gente tava com cento e poucos, foi pra 317. É muito bom ser rico. A gente tá rico. É muito bom, mano. Meu Deus. Seria tão bom se fosse na vida real assim também, né? Passa uma semana, 250 mil na conta. Meu Deus. Que sonho. Olha, a França conquistou a Nations League, hein? Nations League, então. Olha o Mbappé do ladinho ali, ó. França levou o troféu. Isso, leva o troféu da Nations League. Porque na Copa do Mundo não vai dar pra vocês não, tá? Fica aqui o recado já. É, e temos nosso primeiro treino no Real Madrid, tá? Vamos fazer aqui, ó. Mostrar já a nossa habilidade. Primeiro treino com bola. Eita, pesadão, velho. Calma, calma. Aqui a gente passou os tempos nas férias. Eita. Calma aí. É o Courtois. Tudo bem, mas... Aí, caramba. É isso, ó. É isso. Tem até o marcadorzinho agora vindo pra cima. Rolou o Courtois. Driblou. Mais um dele. Só pra dar um showzinho aqui mesmo. Tem mais uma chance ainda. Vai, vai. Só pra dar aquele show em treino, rapaziada. Tá aí o primeiro treino oficial no Real Madrid. E agora que a gente tá ganhando uma grana boa, apareceu várias coisas aqui, ó. Pra comprar. Compre um relógio de luxo, financie programas de bolsas, compre uma fazenda, doe dinheiro a centros esportivos. Mano, dá pra fazer muita coisa, velho. Muita coisa. Eu gosto quando aparecem essas opções aqui, ó. Que me dão pontos em habilidades. Não só em diligente, rebelde. Não só na partida de personalidade, mas pontos de habilidade. Mas não apareceu nenhum desses, eu acho, novo. Todos que tem, eu já fiz. E agora a gente tá num nível de famoso aí, bem grande no Real Madrid. Já camisa 10. E a gente vai dar uma entrevista aqui a uma revista de celebridades. Que isso. E não para de surgir coisa, ó. Seja estrela da campanha, do patrocinador na TV. Tamo aí com a Nike na TV, mano. E a gente ganha 50k. Ó, seja protagonista de um documentário sobre o Real Madrid. Que isso? A gente tá num nível de fama, mano. É um absurdo. Olha a nossa grana subindo, ó. 900. A gente vai virar milionário. Milionário. Bom, e através disso aqui, eu descobri que o Real Madrid contratou algum jogador novo. Ó, ajude a nova contratação do clube a se adaptar. Então vamos lá. Vamos descobrir que jogador é esse. Cara, como é bom ser famoso. A gente vai fazendo as paradas e vai ganhando dinheiro. Olha a nossa grana. A gente tá com 1 milhão. 467 mil euros já. A gente não tinha essa grana toda, não, pô. Que isso? Tá maluco. E agora aqui, ó. Publique uma autobiografia. Mais 50k. E outra. A rede restaurante que a gente fez tá dando certo e trouxe um retorno aí de 90k, mano. Que isso, gente. Que isso. Ó, o Real Madrid contratou esse jogador aqui, ó. Não só esse, tá? Contratou o Gotze. Contratação bem duvidável. Mano, estranho, né? 20 milhões. O Gotze que tem 32 anos. Real Madrid nunca faria isso na vida real. E contratou aqui o Nico com aquele nome super estranho ali por 81 milhões. Zagueiro, tá? Jovem, da Alemanha, 24 anos. Então essa contratação foi boa. O Gotze tem 81, né? O Gotze tem 81 de overall. Então ele vem ali pra ajudar no meio campo ofensivo. Até olhando bem, é uma contratação boa pra compor o elenco. Mas estranha, mesmo assim. E esse cara aqui foi contratado aí da Alemanha 85 de over com 24 anos. Vai evoluir muito mais. Foi uma baita contratação. Bom, temos nossa estreia então pelo Campeonato Espanhol. Vamos jogar contra o Mallorca fora de casa. E o que eu tinha mais medo aconteceu. A gente vai disputar posição com o Vini Júnior e o Vini Júnior tá no banco. Isso não tá legal. O que eu vou tentar fazer, gente? Me especializar em falso 9. Porque daí a gente vai ter um trio brazuca absurdo. Rodrigo, Lucas e Vini Júnior, tá? Aí teria ali Benzema pra competir. Mas o Benzema já tá no final da carreira. E o Olsenren ali, que é bom demais também. Aí brigaria com ele. Mas eu vou tentar virar tipo um falso 9. Vamos ver se vai rolar isso. Eu mudei e deu certo. A gente tem o trio brasileiro. Eu vou ter que me adaptar nessa nova posição. Então vai ser difícil. Mas acho que foi o melhor possível pro time. Tá? E outra. Antes do jogo, a gente tem oito pontinhos de habilidade pra botar no Lucas. Então primeiro a nossa condução diminuiu por conta aí da nova posição. Vou botar esse condução aqui pra gente ficar de novo com 99 de condução. Nossa agilidade também diminuiu, acredito eu. Então vou botar esse aqui pra gente ganhar posicionamento no ataque e agilidade. Como a gente vai ficar mais centralizado, eu vou melhorar o passe curto dele, tá? E vou guardar esse pontinho aí que tem porque eu quero depois equipar aqui, ó. Acrobata. Pra gente ganhar mais impulsão e fôlego, tá? E vamos ver se vai encaixar com o nosso estilo de jogo. E é hora da estreia. Vamos ver como é que vai sair esse novo time do Real Madrid com o Lucas, Vini Júnior e o Rodrigo no ataque. E vamos pra estreia do Camisa 10. Trio brasileiro na área. O novo trio que promete ser poderosíssimo. Rodrigo, Lucas e Vini Júnior. Vamos ver, gente, como é que vai ser. Se a gente vai se acostumar bem nessa posição ou não. Eu vou dar o tapa aqui, hein. Vini Júnior, Rodrigo. Tocou atrás. A gente consegue escapar. Tocou lá no Ricardo. O Ricardo devolveu. Vai tabelando o Real Madrid. Acompanhar junto. Bola volta pro Lucas a batida. Que isso, mano. O time veio numa tabela nervosa. Olha o treinador aí, ó. Ancelotti só de olho. Descanta aí. Bola vai no primeiro pau. Tira ali o zagueirão. Vini Júnior. A gente domina, solta o pé. Vai voltar pra ele, não. O Real Madrid, olha que pressão. Ele vem carregando o ataque. Pô, tabela de novo. Vem bola nele. Driblou o goleiro. E é pênalti. A gente foi pra cima do goleirão numa tabela rápida. Acabamos conseguindo ficar com a bola. Eu não sei se foi pênalti mesmo. Não, foi. Já tinha botado a bola na frente. Ele chega atrasadão e faz o pênalti. E deixaram o camisa 10 bater. Só que a gente não tem uma boa cobrança de pênalti, tá? Apesar de nunca ter perdido um pênalti na carreira. Vamos lá. Ele pode fazer seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Pra começar bem essa história. Batida! Gol! O primeiro sai e já tem dancinha. Já tem dancinha. O primeiro gol com a camisa do Real Madrid sai. Num pênalti que ele sofreu. Uma batida boa, consciente. Olha isso, mano. Como ele bateu bem demais. Tira do goleiro sem chance. O homem tá on. O homem tá on demais. Ih, ela vem o Malhorka. Bola nas costas do Ricardo. Passa no meio. Que isso, Ricardo. Tá perdido de novo. Cortou o ar. Ricardo perdidaço. Nossa, cortou o ar de novo. O time não consegue sair dessa pressão. O Malhorka veio com tudo e o Real Madrid sente essa pressão. Vai, quem chega? Esse cara vem... Tocando a bola, onde chute, cortou a terceira defesa seguida. O Malhorka tá jogando muito depois que tomou o gol. Escantei. Será que tira a bola daí? Boa, Cortou. Cortou já saiu aqui com a gente. Já fiz um passe aqui no Rodrigo. Lembrando que agora eu não preciso correr pelas pontas, né, mano? Tem jogador da ponta. Tem que me acostumar com isso. Boa jogada. Que bolão! GOOOOOOOL! Nossa marca! E agora tem a assistência do homem. Que estreia, gente. Que estreia. Que estreia sensacional. Tá vendo. Olha aí, ó. Como ele protegeu. Tapinha por cima. O chute de primeira no cantinho pra fazer dois pro Real Madrid depois de uma forte pressão do Malhorka, mano. Cara, olha como eles estão encaixotados aqui atrás. Se deixar, a gente vai fazer. Ó, a gente vai... Mano, lá vem o Rodrigo! Quase. Não é o Rodrigo, era o Ricardo Pereira. Dei um tapinha pro Vini Jr. Deu certo. Vou pra cima dos caras. Bola pro Vini Jr. É isso. Vamos se entrosando. Vamos se conhecendo. Já atrás pelo meio. Vai tocando a bola o Real Madrid. Achando espaço. Rodrigo, gira. Pode bater. Na trave. Que pena. Ó, o Vini Jr. Toca no Lucas. De esquerda. Bateu fraco. Roubamos a bola aqui, hein. Já girou bem. Já tocou. Vem o Real. Barela. Toca pro artilheiro. Bateu de esquerda. Salva o goleiro, mano. Fifominha. Era pra ter cruzado o Rodrigo. Ih, rapaz. Dá-lhe. Bola recuperada. Muita gente. Já armou bem. E lá vem de novo o Real Madrid. Agora bateu. Ele marca mais um. Que estreia. Que estreia. 39 minutos. 3 a 0 pro Real Madrid. Rapaz. Mano, a gente tá mandando muito bem nessa posição. Tamo se acostumando. É mais rápido ali, né. Não tem como carregar muita bola. Ó, dominou e já. Toma. No cantinho. Finalização no cantinho é com ele mesmo. Que batida linda. Pai, se deixar vem mais, tá. Se deixar vem mais, gente. Se deixar vem mais. Ó o Gotts jogando bem, tá. Vamos limpar o lance aqui, ó. Boa jogada. Real Madrid jogando muita bola impressionante. O Rodrigo, o que ele vai fazer? Tô com o atrás. Já tô na entrada da área. Três dedos. Nossa. Que isso. Descanteio pro Real. Bola lá no primeiro palco. Tirou. Vai sobrar pra ele. Que estreia. Que estreia do Camisa 10. Ele faz 4 a 0. O terceiro dele no jogo. Nem nos meus melhores sonhos, família. Que isso, mano. Olha isso. A gente tá acertando tudo, velho. Uma paulada. Sabe o que é engraçado? É que depois que a gente fez o primeiro gol de pênalti. O Mallorca deu uma pressão gigantesca. Mas a gente tem Courtois. Courtois pegou tudo. E o Mallorca deu uma morrida, né. Tipo. Eles estavam, mano, naquela pressão. Mandando bem. Eles estavam com ânimo lá em cima. O Courtois pegou umas três bolas. Abaixou a bola do Mallorca de novo. E a gente foi lá e meteu mais três gols. 4 a 0 pro Real Madrid, velho. E tem mais, tá. Tem o segundo tempo inteiro. Rapaz do céu. Será que jogar no Real Madrid é isso aqui mesmo? Essa delícia de pressão. Essa goleada maravilhosa todo jogo. Já pensou? Agora pra cima que tem mais, ó. O Real tá em cima. Oxi. Que passe horrível, hein. Olha o Baba. Tem vários jogadores em cima. E vamos lá, né. Vini, Vini e Lucas. Já bota na frente. Sim, mano. Já ganhou. Vai fazer o golaço. Não! Inacreditável, mano. Cara, driblou bonitinho. Chutou bonitinho. Que isso, velho. Ia ser mais um, mano. Escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Rudiger com a bola. Vamos ver que ele vai... Boa. Cruzou. Vamos tentar. Não é nosso forte cabeça, né. Mas ia tentar. Já apareceu aqui, ó. Boa. Olha como o Real joga. É impressionante que joga esse time. Show a Mene. Pode tentar o chute. Usa a bola para o ataque. Chega junto para bloquear a finalização. Olha o Malhorka. Não desistiu. Boa recuperação. Está valendo tudo isso aí. Ih. Escapamos. Tentei mais uma finta. Deu ruim. E agora? Vai o Rodrigo. Vai o Lucas. Leva para a esquerda. Estamos muito bem, mano. Estamos muito bem, velho. Escanteio. Vai voltar logo para a gente. Vamos girar. Aqui a gente sabe brincar, hein. Aqui nessa ponta a gente sabe o que faz com a bola. Dá uma brincadinha. Toca. Lá vem o Real com o Rodrigo. Bateu. E dá-lhe Real. Que bola para o Viner. Nossa, mano. O que esse goleiro pegou no jogo. Não está no papel. Escanteio. Tentou. O que isso? Se faz. Esquece, mano. Se faz. Esquece. Olha isso, velho. Tem mais, tá? A gente arranca ainda. A gente arranca pela ponta ainda. Toca no Rodrigo. Tapinha foi um pouco fraco, mano. Vem tabela dos dois. Linda jogada. Vai, Rodrigo. Se manda. Tocou no Vini Jr. Para fazer o gol, Vini. Para fazer o gol, Vini. Demorou para chutar. Ih, rapaz. Agora a gente vai tomar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Rudiger recuperou na velocidade. Boa. Final de partida. Temos uma estreia perfeita. É isso que eu posso falar, rapaziada. Uma estreia acima da média. Hat-trick. Jogando muita bola. E outra, né? O goleiro. Catou muito, tá? O goleiro adversário. Olha ali no gráficozinho ali, mano. A gente chutou duas para fora. Mas três. A gente chutou. O goleiro pegou. Pegou muito bem, tá? Três não, né? Eram os pontinhos verdes. Foi mais de três. Foi mais de três. A nossa primeira cobrança de pênalti. Primeiro gol com o Real Madrid. Olha, histórico, gente. Que batida, hein? Que batida, mano. É, pode fazer a festa que a gente vai ter mais uma temporada brilhante. E eu estou muito feliz, gente. Porque a gente tem o Vini Jr. e o Rodrigo do lado, tá? Então, mano, só aguardem os próximos episódios. Vai ser incrível. A gente está com muita grana. Dois milhões. A gente vai começar a fazer um monte de coisa com dinheiro também. Mas estou muito feliz aqui no Real Madrid. Chegamos destruindo. E o melhor. A gente conseguiu encaixar os três jogando junto, né? Eu tive que mudar de posição. Mas eu acho que a gente vai ter uma boa adaptação depois dessa estreia maravilhosa. Tamo junto. Já deixa o like. Eu sei que vocês estão ansiosos para mais. Mas é só ficar na guarda. Tamo junto e fui.